eu não me lembro calma de um milho tá é bom a gente eu não entendi o amor de deus eu também não entrei a sua ver pelo amor tá vai ai vamos lá uma vez eu estou aqui em cima com o Bruno ai você tá vendo eu pulando aqui ó vem aqui em cima olha me veja lá no mundo ó Eu vou tentar te ver daqui. Cadê? Onde é que você tá? Ali, ó. Olha aqui, eu tô pulando. Olha lá. Olha lá, eu tô pulando. Ai, eu tô pulando. Ai, irmão, olha aqui só. Vou subir na casinha pra você me ver. Olha lá, eu tô aqui em cima do Bruno. Olha lá. Ah, você tá me vendo. Eu tô lá em cima do Bruno. E já, olha, tem uma pessoa que morreu já. Já? Ai, morri. Tá sério. Sérgio. Bem sério. Eu acho que depois vai ser furacão. Será que vai ser furacão? Vou cantar uma música que você quer ver, ó. Vou cantar uma música. Pra sofrer por amor. Tá, tá. Tá. Você sabe? Vai se pular aqui, ó. Ah, consegui! Não conseguiu sobrante. Aqui eu consegui uma vez. Eles não conseguiram nenhuma vez. Vamos ver qual mapa a gente vai jogar agora. Cadê você? Vamos ver o que que vamos jogar. Oi, Gemili. Será que... Será que... Oi, Gemili. Oi, Gemili. Aproxima mais a câmera, é isso? Oi, irmão. Peraí. Olha, fica perto de mim aqui. O irmãozinho. Fica. Os três irmãos juntos. Só esse menino aqui. Três irmãos. Então... Fica junto, fica junto. Aqui, ó. Aqui. Cadê você? Eu acho que vai ser... Aqui, ó. Seu Bruno, Bruno, Bruno. Eu acho que vai ser furacão. Não, furacão não. Acho que vai ser... Tsunami. Pode ser Tsunami também. O mar tá bem diferente. Vou pra um lugar alto. Ah, já sei o que vai ser. Aquela ventaninha de poeira. Eu tô aqui dentro. Eu tô aqui dentro, ó. Tô vendo o riqueiro, o napole, o bolo. Tá, tá, eu te vi. Eu tô aqui dentro, ó. Desce, desce, desce. Falei que era o furacão, meu Jesus. Amado. Meu Jesus, amado, beijo. Eu não sei se tornado e furacão é diferente. Jesus, amado. Nossa, eu consegui cair do mapa. Olha que joelho. Não, tornado e furacão é bem diferente. Ai, Jesus, amado, velho. Jesus, amado. Irmão, desce, tem. Eu estou aqui dentro da casa. Não, ele só descansa pra covid-no. Desce, né, cara? Fazer murder. Não, mais é. Não, mais é um doido. Não, mais é um doido. Não, mais é um doido. Irmão,rico. A unidade, não, mais é um doido. Jesus, amado. Jamila, vem pra cá, Jamila Vem, vem, vem Jesus, amado Jesus, amado Eu tô aqui, ó Jesus Jesus, machuca Tá aqui contigo, Jamila Aqui, ó Não, não é que chegar perto, vai Nossa, caralho Vem aqui, vem aqui, Bruno Eu falei que era furaco Vem, 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 vem Meu Deus do céu, tá aqui na minha frente Agora que a gente... Eu fiquei careca Socorro Sobrei Eu fiquei careca Eu tô aqui, ó Eu tô careca, eu tô careca Você tá engraçado Olha só Jesus, amado Bola, mancha Você tá careca Você tá parecendo um rebel Você tá parecendo um carecinha Eu sou o gru Eu sou o gru Eu sou o gru De meu malvado favorito Será que pode ser? Mano Hum, eu acho que eu vou subir Eu vou subir também Pode ser que seja bem nova E eu também acho que a gente aqui É a área que você foi mais boa Ai, eu acho que você foi mais boa Ai, eu acho que você Será que você? Será que você? Ai, eu lembro Eu lembro Você Eu lembro Eu lembro Eu lembro Era Ai, eu tô me dando Eu lembro Caio embaixo da árvore Não, fica aqui Fica aqui Ai, eu mesmo Eu tô muito alto, gente Será? Eu falei Eu antes que essa foto Morri Morreu? Eu tô aqui ainda Eu tô aqui embaixo da árvore O negócio cai embaixo de mim Eu tô aqui na árvore Eu tô aqui na árvore Tá na árvore Eu também vou far embaixo da árvore Ai Eu bicho Eu fui para que Que pena Que eu não consegui sobreviver Ai, por que eu tenho Não, 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 não Não, não, não Calou, calou, calou Calou, calou, calou Ai, eu tenho 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 Nossa, gente Por enquanto Sobre a árvore Que susto Menino tá com um balão, menino, me dá o seu balão pra eu voar. Eu vou furotoar. Acho que já deve acabar, já. Eu quero furotoar, menino, me dá o seu balão. Ah, sobrevivi. Sobrevivi também. Ele deve ter comprado com um Robux. Deixa eu ver o Riquel. Cadê você, Riquel? Não foi. Cadê você, Riquel? É o Robux. Nossa, eu tenho saudade da minha conta. Eu tenho saudade da conta que eu perdi. Quase. Gente, eu acho que... Gente, eu acho que vai ter tudo. Eu vou descer. Eu vou descer. Acho que é furacão de novo. O que será? O que será? Eu vou voar, Riquel. Não posso voar. Pode. Cadê vocês? Ah, gente. Oi, gente. Quero ver que eu não quero. Não sei o seguinte. Ah. Gente, Jesus amado. Bola, Morte. Jesus amado. Jesus. Jesus. Jesus amado, gente. Jesus amado. Eu vou lançar. Eu vou lançar. Eu não sei. Me segue. Me segue, me segue. Me segue. Vai, me segue. E agora sobe aqui Como é que eu consegui muito achar? Espera aí, estou lá fora aqui, olha Ai, sou bebê Acaba esse negócio logo, meu Deus do céu Chega mais perto Tem cinco aqui Vou tomar um monte não Aí amanhã na hora que você for pro colégio, tudo bonito, não dá O que? O que aqui? Gente, olha lá, o menininho ficou Aqui, amanhã na hora que você for pro colégio, leva um Vou deixar na mesa aqui do seu quarto Gente, olha só Gente, eu acho que vai ser suti-name Vocês acham que é suti-name? Porque gemelinho Está aqui em cima, aqui, aqui Sube, subi Estou subindo, subindo Ai, gente, me espera Será que é furacão ou suti-name? Ai, morri Ai, socorro Morri também Morri 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 Puta Puta Ô, Bruno, você ficou careca Onde você ficou careca? Eu não sei, não é você Senta aqui em cima Cadê você, Bruno? Eu não tô aí, não. Ô, Bruno. Eu não tô aí, não. Cadê aí? Não sou não. Tô fugindo. Eu vou embora, deu medo. Eu tô aqui embaixo, eu não vou me pegar. Eu tô aqui, cê não me pegou. Ô, só um que sobreviveu. Ô, Bruno, cê tenta me pegar, eu tô te vendo. Eu tô com sempre, vai bater. Nossa, o menino tá pulando muito alto, gente. Eu acho que eu sei qual que vai ser, vai ser detalhinho de areia. Vai, eu... Vai, eu acho que vai. Ai, como vamos ver? Eu acho que vai ser, sui, nome. Eu acho que vai ser, não. Então vem para a semana Essa ia para os sapatos Estou procurando Vou extrapolar Eu estou preocupada Esse escondido Fazer a docinha assim Olha a minha docinha Olha Olha aqui Olha só Vou pular igual a manuca Aproveita Bruno Eu não sei Morre Você não vai pegar Bruno Você não vai pegar Não vai me pegar Vou tentar pular Ah Consegui, consegui Acho que já vai ser Será que vai ser Será que vai ser Chegar Gente, a gente é muito problema Você tá lá no topo? Vai lá no topo Eu não tava perto de ninguém Ui Gente Socorro Tem uma menina ali Ai, gente Eu cortei alguém Não, Bruno Não 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 Vem pra cá Onde que eu tô Onde? 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Ô, Riquelme Eu sou prisioneira Vem cá Aiiiii Mas eu ainda tô com roupa de prisioneira Não, Bruno, não me pega Não Nem você Não, Bruno Não Não Não, Bruno Não 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 Ai, que dança, menina Será que vai ser esse 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 nome? Onde? Hum Ai, meu Deus É Ai É lá fora É verdade É lá atrás Vai ser assim Eu acho que é o diname Ah, 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 ah Se for tsunami ver se Olha aqui Ah, 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 ah Salud não sei de perto não sai de perto da escola vai queimar o chão lá eu achei que era dinâmica hora que talvez se mudar a escola se ferrou para demorar olha tem uma menininha olha olha tem uma menininha lá olha só uma o menino sai daí garoto você vai queimar a bunda eu tenho que salvar aquela menina vou lá atrás vou salvar salvar menina vou lá em cima e aí 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 eu vou te trazer para lá Aba! Consegui! Eu não estou vendo tsunami até agora Eu também não Eu queria que tivesse É verdade A minha está me empurrando Ai Eu estou com um pouco de vida A menina me empurrou Gente a menina me empurrou Não Nem vem Nem vem Nem vem Nem vem Eu só não quero que seja terremoto Eu estou te ensinando Você falou ainda Não vou rir não Eu vou morrer Bicho eu não vou morrer não Bicho eu vou atacar Eu fui atacada Vamos lá Gente Eu estava caindo lá no chão Bruno Não vai saber se nem vem Nem vem Não Vem Bruno Vem cá Vem cá Bruno vem certo Olha aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ela Vem cá Nossa, sobreviveu só quatro pessoas. Cadê o bigodãozão? Olha que tem outra pessoa engraçada. O bigodão. Olha aí, bigodão. Arco-íris. Olha aí. Não pode ser o meu ficar muito bravo. Pera aí, eu vou ver se consigo entrar debaixo dela. Vem pra debaixo dela, Jamila. Vem pra debaixo dela. Eu tô aqui na roda gigante. Eu acho que vai... Qual que é o nome? Eu não tô aqui. Boa. E aí, bigodão. E aí, zãozão. Pera aí, qual que é o nome dele? Socorro. Socorro, gente. Socorro. Gente. Gente, eu vou morrer. Sério, eu vou morrer. Sério, eu vou morrer. Ai, gente, eu vou morrer. De novo. Ai, gente, eu vou ficar... E aí, bigodão. E aí, bigodão. E aí, bigodão. E aí, bigodão. eu tô vendo aqui o bigozãozão na ponta o bigozãozão o bigodão agora Acho que vou agora Tá depois desse? Tá depois desse Gente, eu não vou lá pra cima Antes não Oxe bicho Oxe bicho Bateu a minha Bateu a minha e meu cu Bicho fica aqui dentro Cadê o bigodão? Cadê o bigodão? Cadê o bigodão? E aí minado? E aí sem cara um bumbum E aí careco E quer ver cara? E aí careco olá ali o carecão zon olá ali o carecão zon o carecão zon ai não vem, não vem não vem e ai o carecão zon e ai o carecão zon ae pera aí, pera aí, pera aí deuu o bigodão deuu o bigodão deuu o bigodão deuu o bigodão Eu tô vendo o bigodão Eu tô vendo o bigodão Apertem Ela já foi Tá Eu vou sair aqui Apertou Ela já tá Você vai se divertir mesmo? Eu acho que sim Cadê você, Jami? Tô aqui O que é o irmão? O que é o irmão? O que é o irmão?